E aí galera, tudo bem? Vamos iniciar mais uma instrução do nosso editor de missão. Por isso eu troquei o mapa aqui e agora eu estou no mapa do... de Israel. Bora lá! É... deixa eu colocar um negocinho aqui, bem rapidinho... War, Produção, eu adoro esse... esse alvo aqui, Recon. Beleza. Certo, esse aqui serve. Como eu expliquei na primeira... na primeira... ou melhor, no primeiro vídeo, em que esse programa carrega tudo automaticamente e não te dá muitas liberdades. Não é bem assim. Durante os anos de sofrimento com ele, a gente começou a pegar a seguinte coisa. Essa função aqui, com o mouse aqui, que é a Departure... Par... é... Parcure... Eu acho que a pronúncia é essa. Você clica nele... Clica em... é... clica em cima do alvo. Que é esse BL Hassan Power Complex. Ele vai te dar para essa página aqui. Você tranca o cadeado, porque você vai ter de decolar. Clica em New. Ele vai abrir essa outra janela aqui. Nessa outra janela aqui, é esse aqui. É o alvo target. Vamos colocar decolando. A habilidade do alvo aqui não interessa, porque é um alvo terrestre. Aqui ele já me deu a opção da base de Ramon. Eu posso trocar essa base, mas eu vou deixar essa, porque é essa mesmo que eu quero. Ele está me dando dois... É... eu mais um ala. Mas eu quero só eu sozinho. Egoísta, né? E a aeronave, eu vou mudar a aeronave para a Força Aérea de Israel. Se eu não me engano, é esse aqui. Bloco 52. Eu acho que é esse aqui. Deixa eu clicar nele aqui. Beleza. Beleza. Ah, ele já criou a missão para nós automaticamente, né? Aqui, ó. Essa função chamada AD Park Share. Vamos ver a aeronave? Ah, aqui, ó. A camuflaje bonita. Se der no final do vídeo, eu vou mostrar ele para vocês. Ele já me deu duas GBU-24B. E dois sensores, mais um tanque de combustível de... 300 galões. Quer dizer, você ainda tem opções de criar as missões para você, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui o que precisa mais. Armamento. Já está lá. Horário de decolagem. Deixa eu ver o e-point aqui. Não? Aqui não? Aqui. Vamos ter de decolar às 9 horas e 2. Vamos pausar em Ramon às 10 e 19. E a nossa base de... A nossa base de segunda opção. Se eu não puder pausar aqui, eu posso pausar aqui. Então, como eu disse... E essa aqui, essa função ainda tem uma coisa melhor ainda. Você quer ver? Quando você termina a missão, ele te dá um Black Fink. Black Fink de tudo o que você fez. Por isso, no final do vídeo, eu vou mostrar para vocês lá como é que é. Ele te dá... Aqui dá um Black Fink do que você tem de fazer, né? Você tem de atacar o alvo às... É... Às 9 e quanto? 9 e 13, né? E pausar lá para as 9 e 19. O seu armamento... O canhão M61 de 20 milímetros, 510 cartuchos, 2 AIM 120C, 2 PICTOR 4, 2 GBU 24B e 1 tanque de combustível de 300 galões. É... Emergência e procedimento... Babai, grafo, estilo, pior... Rejeção... Meio doei... Tem muita informação aqui que é muito essencial, senhores. Bom, essa parte eu expliquei, né? Vamos sair aqui. Vamos voltar de novo lá. Deixa eu ver o que eu posso mostrar aqui na hora de editar. Esse aqui eu já mostrei, as linhas, né? Esse aqui é o... Para colocar o SAM. Eu já expliquei. Sai. Aqui nessa... Nesse mapa eu tenho mais de uma opção de países, né? Porque aqui tem Israel, tem a Síria, tem o Iraque, tem o Egito. E esse aqui, Jordânia, do outro lado. Deixa eu ver o que que é mais eu posso mostrar dessas ferramentas. Navio. Ah, eu tava mostrando o seguinte. Esse aqui é o editor de clima. Mas no caso aqui não vai ter muito clima porque é deserto, né? Geralmente altera essas funções aqui, que é... Aqui, ó. Close. E... Close Trink, né? Que é aquelas nuvens, ou então nebrina, né? Depois eu vou explicar direitinho. Vou criar um pedacinho só desse aqui. Ah, é. Eu tenho um negócio que eu quero explicar pra vocês. Quando você coloca mais... Quando você quer voar mais com aeronave... Eu acho que esse aqui serve. Vamos voltar aqui. Beleza. Não, não. Aqui. New, né? Vamos colocar quatro aeronaves que eu quero mostrar um negócio pra vocês. Quando você quer voar com alguns alas, né? Deixa eu ver as opções de armamento aqui. Beleza. Aqui tá bem. Mas eu tenho que salvar... Pra mostrar pra vocês. Eu vou salvar e voltar. Coisinha rápida. Pera aí. Bom, quando você cria uma missão, seja qual foi, e tem mais de uma aeronave... Deixa eu ver aqui. Não, nessa não, pô. Caraca. É a dois. Vai, vai. Beleza. Tá aqui. Quando você cria uma missão e tem mais de uma aeronave que vai voar com você... Vou te mostrar um negocinho. Tá vendo essa janela aqui em cima? Todo mundo verdinho. O verde, onde ele tá selecionado. Se você mudar o armamento aqui, vai mudar pra todos. Entendeu? O tanque de combustível, você tá mudando pra todos. Vou mostrar um negocinho. Aqui, ó. Vamos deixar selecionado. Só o verde aqui, ó. O verde que tiver selecionado, você pode alterar. Eu troquei o tanque de combustível, né? Aqui, eu coloquei o tanque de combustível só pra esse aqui, né? Agora, eu vou mostrar um negócio. Aí, o tanque de combustível tá só pra ele. Os outros estão sem tanque de combustível. Só pra você ver como é que funciona. Aqui, ó. Esse aqui tá sem, esse aqui tá sem, esse aqui tá sem. Opa! Beleza. Sem, sem. Agora, ó. Sem tanque de combustível, sem tanque de combustível. Aqui, ele aqui. O verdinho. É ele que tem o tanque de combustível. Então, quando você quiser alterar o armamento de uma aeronave específica, você pode mudar. Vamos supor o seguinte. Vamos supor que você vai lançar a bomba, né? Aí, você pode fazer o seguinte. Limpe esse aqui. Vamos colocar o armamento só pra esses caras aqui. Vamos supor que eles vão proteger você, né? Aqui, ó. Tanque de combustível. Cadê, 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 cadê? Lá embaixo. Só rapidinho aqui, senhores. Tanque de combustível pra todos, menos esse aqui. Beleza. Aqui eu quero mostrar o seguinte, ó. Todas essas três aeronaves estão com essa configuração. Não precisa dizer isso aqui, não. Eles só estão com armamento AA. E eu, sozinho, estou com as bombas e um tanque de combustível sensor. Sei lá, se aparece um monte de MIG, né? Aí, os caras vão me proteger. Ou seja, eles já estão em condições de proteger você. Eles não precisam carregar o armamento, né? Também eu acho desperdício colocar quatro aeronaves pra atacar um alvo, né? Mas, às vezes, é necessário, né? Você, só você, leva as bombas e os outros só auxilia. Beleza? Foi explicadinho, né? Depois, no próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês, deixa eu ver, como é que ficou a configuração dessa aeronave lá de fora. Porque já deu meus 10 minutos aqui. Valeu, pessoal. Foi!